se você for fiel a isso e saber que essa organização mata, isso que é fantástico naquela frase do Christian Muth o seguidor mata o seguido e o seguido mata o seguidor porque se o cara não perceber isso, ele entra e vai se organizar e o que é se organizar a não ser uma constituição do cálculo autocentrado que só pode existir na insuficiência psicológica e que visa outras coisas que estão relacionadas por exemplo o meu pensamento agora não agora o meu pensamento seria assim eu tenho uma certa consciência estou usando as minhas palavras eu sei eu tenho alguma coisa eu sei realmente algumas coisas várias coisas assim mas eu sei que é falso aquilo ali é falso e tal mas eu não tenho a percepção vamos dizer assim dessa coisa não tive ainda mas aceitou não vou cair nessa não vou jogar ninguém nessa não vou trazer não vou me adulterar e não vou adulterar isso não vou adulterar mas não tenho isso o que que eu aí eu falo assim não então eu vou vivendo mas é que mas é o que acaba acontecendo mas é o que está acontecendo e aí agora você está me entendendo o que eu quero dizer que se você não tiver isso você vai ficar você está ferrado porque você vai continuar vivendo sem vida é é um viver sem vida é um viver sem real comunhão sim ótimo mas é um viver dentro dos limites da pessoalidade concordo mas se se tudo que se tudo que pelo menos a a a a a vamos dizer assim a minha cognição consegue me me traduzir eu eu tenho essa consciência e eu vou como é à espera de um milagre e pronto e vou e não e vou focando o barco desde que você não deixe de questionar ah sim que seja vivo vivo perfeito ao meu ver entendi tá não se conformar com isso ao meu ver enquanto eu não responder o que é essa pergunta é enquanto essa essa eu responder não enquanto eu não encontrar uma não eclodir uma resposta dentro de mim que me diz o que é o viver o que eu posso fazer é ir vivendo tentando não adulterar e não permitir ser adulterado que você falou é mas nunca deixando como objetivo primordial da vida encontrar essa resposta porque se não encontrar a resposta do que é o viver mais cedo ou mais tarde haverá a morte física desse organismo sim e não terá descoberto qual que foi a real função desse organismo é porque enquanto a gente não encontra essa realidade única encontra não ou é encontrado por ela não sei enquanto ela não se manifesta essa realidade única a gente fica vivendo essas várias irrealidades que estão aí isso é e que você já sabe que é irreal e realidades que estão aí é inevitável é inevitável você se sentir mal percebendo que é falso é porque não tem como não ver diferente que você não está sendo genuíno original espontâneo e ao ponto inclusive de dizer isso não me preenche isso não me toca isso é muito isso não me toca perfeito eu acho que a gente está num ponto que o que tem aí não faz sentido não interessa porque você está vendo falso talvez nada disso tenha que tocar mesmo justamente para perceber e aí alguma coisa te tocar dentro e aí você tocar tudo sim porque enquanto isso estiver tocando não com medo com cálculo ou com insuficiência mas você tocar com algo que eles tentam expressar com a palavra amor então porque enquanto você as coisas estiverem te tocando as coisas externas as coisas que estão aí estiverem te tocando não vai te dar essa abertura para para fazer essa pergunta primordial não isso nós já colocamos e pronto se não tiver se não tiver isso aí se não tiver o desencanto se não tiver isso que é o desencanto para mim é uma grande forma de lucidez sim desencanto é lucidez sim desencanto não é uma pena não é o sofrível sofrível é continuar nessa pena do encantamento com o falso certo então desencanto para mim é lucidez é esclarecimento perfeito isso aí concordo isso mesmo se não tiver o conhecimento do que é o o estado que é amor e que não é pessoal não é algo que dá espaço para preferência certo se não tiver a explosão de algo que não tenha preferência ou seja que não tenha cálculo que não tenha divisão nós estamos ferrados nós estamos ferrados eu olho toda hora que eu converso muito com a Deca eu falo assim não está faltando alguma coisa no nosso olhar o nosso olhar tem que conseguir olhar tudo de uma forma em que tudo tenha sentido mesmo o falso mesmo quando você vê o verdadeiro no falso porque tem que ter um sentido em tudo isso que eu não estou conseguindo ver o sentido então provavelmente esse falso e essa falta de sentido é proveniente da minha própria insuficiência psicológica que não me deixa ver o sentido de tudo isso então na minha insuficiência eu devo estar criando ah, isto é falso sim e isto é insuficiente então está faltando isso e isso não pode ser produzido pelo cálculo mental isso para mim eu tenho absolutamente claro não é pelo esforço mental não é pela análise pelo maquinar aqui não é claro não talvez se ocorrer um lapso dessa sinapse fragmentada do cérebro e que por estar fragmentada ele não consegue ter a percepção total ele tem percepções da realidade em formas fragmentadas aquela coisa dos cristãos agora vejo em partes mas depois eu verei face a face então eu estou vendo o cérebro está funcionando de maneira fragmentada então a percepção da realidade é uma percepção irreal porque ela está fragmentada não é a realidade última é uma realidade fracionada então talvez então talvez se tiver uma eclosão um rompimento nessa rede de sinapse condicionada do cérebro se tiver um rompimento disso quem sabe esse cérebro consiga funcionar na sua inteireza nessa inteireza ter uma inteireza de percepção de realidade ah é isso caso contrário e me parece que se isso ocorrer você vai olhar que tudo que você pensava ser verdade é a ilusão boa parte que você já sabe entendeu mesmo isso que você tem hoje por realidade você vai perceber é porque você está vendo só em partes as coisas você vai perceber um exemplo simples quando eu cheguei nos anônimos eu achava que o meu problema era a depressão era só sair daqui o negócio que eu chamo de depressão aí lá eu comecei a conhecer várias coisas ah o problema é isso o problema é isso aí vai vai aí daqui a pouco o problema é codependência dependência de sexo a independência disso ah é o pensamento condicionado ah não é insuficiência psicológica pode ser que daqui a pouco você fale não existe nem insuficiência psicológica insuficiência psicológica também foi um condicionamento da sua mente mas é aquilo que estava havendo no momento sim isso porque se chegar nessa nessa natureza incondicionada se ela é incondicionada onde está a insuficiência não tem nem espaço se há essa natureza psicologicamente autossuficiente aonde estaria a insuficiência perfeito o que me parece o que me parece é o seguinte em tudo isso que eu vou olhando no meu enfrentamento com o vazio o vazio ele é uma energia que está se gerando por si mesmo você não está precisando pensar que ah eu vou sentir vazio ele está ocorrendo está ocorrendo desde da mais tenridade eu olho lá minha netinha com um ano eu vejo vazio nela já certo eu já percebo o vazio dela tá então tá o vazio ele tem essa energia por si mesmo eu por não saber fazer frente a essa energia cria uma energia oposta de contradição que me pede ah vá até a cozinha e tome uma tacinha de vinho que vai passar vinho não faça um nescau não como uma fatia de torradinha ali de pão com manteiguinha ou não vá até o shopping ou abra o livro mesmo no trabalho é não vá arrumar um emprego novo né então eu faço essa energia de vazio tá ali e eu tô querendo criar uma energia contrária que reaja a essa energia de vazio e me peça uma ação pra preencher nessa ação a ação necessita de energia vai a uma energia contrária na verdade uma reação né essa reação vai a um desgaste de energia se eu observo a energia do vazio ocorrendo dentro de mim aqui e observo toda a tentativa de identificação que a mente tá me pedindo e eu observo isso e não não me identifico com isso eu consigo ficar aqui e a mente fala mas se você não fizer nada a vida tá passando você tem que fazer alguma coisa e eu percebo isso e também fico aqui vejo que é mais um jogo da mente me pedindo pra abrir o portão do condomínio e ir pra rua certo se essa energia ficar aqui e essa contenção de energia que antes era perdida em alguma identificação ilusória pra escapar do sentimento de vazio como um dínamo que retém energia se a energia for muito forte ela não vai trazer a faísca não vai trazer a luz então o que me parece é conseguir ficar com esse vazio com a energia do vazio não contrapor uma energia que vai ser sempre limitada porque a energia do vazio é natural ela é per si você não tá criando você não tá aqui conscientemente criando a energia do vazio você seria louco se estivesse fazendo isso ela é inerente ela é natural ela funciona por si certo? você tá tentando produzir uma energia pra ser contrário a ela certo? mas percebe que você não tem força essa energia acaba esgota se em vez de eu jogar essa energia me soltar pra essa energia do vazio e ficar com ela acrescentar a energia que eu estaria jogando fora jogar ela junto com a energia do vazio será que essa energia positiva e negativa não produziria a lucidez necessária essa lâmpada aqui em cima só tá funcionando porque tem um pólo negativo e um positivo que funcionando em conjunto produziram a luz se eu pegar essa energia negativa de querer fugir do vazio com essa energia positiva positiva no sentido que a energia do vazio funciona por si só sem esforço que é contrária certo vamos colocar assim será que não é isso que talvez possa produzir essa lucidez que leve a uma plenitude do vazio ou seja não tem mais vazio esse papo é de física quântica é velho é é é é é é é é é meu presta atenção não sei nós chegamos na plenitude do vazio porque eu acrescentei a própria energia contrária do vazio ao vazio isso está me lembrando o filme lá o ator lá pelado lá no começo do filme o Teorema Zero Teorema Zero é ou tipo um buraco negro que concentra que está com a energia concentrada e tal é isso que eu estou olhando no presente momento e fico assistindo o tempo todo a inquietude a profunda inquietude e percebendo as várias atividades nossas são atividades motivadas por uma fuga do vazio ou pegar o celular e dar uma olhada na postagem ou pegar o jornal tudo você percebe que tudo está sendo motivado por querer sair daquele vazio daquela falta de sentido vazio falta de sentido rotina mesmo vários rótulos por mesma sensação de não estar íntegro único com a vida aquela coisa do que eu até o Ká fala né que eu disse aquela coisa do momento a momento é difícil nossa isso aí é danado não sei se está louco é mas é isso se não mas olha olha olhe bem olhe bem olha você no seu cotidiano que movimenta as suas atividades eu estou recapitulando assim um dia vai lá e olha que é outra coisa que eu acho que nós não tivemos na nossa educação e que eu acho que é fundamental é jogar isso para a criança para o ser humano qual que é a natureza exata que te move essa ação você acha que nós não tivemos né eu tenho certeza qual que é a natureza exata que está movendo a sua ação para você começar a prestar atenção o que está te movendo qual que é a energia que está movendo em você vai na natureza exata presta atenção não está só na natureza nós estamos colocando a palavra exata junto não é mais ou menos não é meia boca não vai na natureza exata tem que ser exata mas será que sempre é amor aí não então é amor não é amor amor não é mas você acha que a gente vai conseguir é isenção do cálculo autocentrado essa pergunta essa pergunta e nós mesmo sendo honestos e sinceros com a gente a gente vai ter condição de responder essa pergunta mesmo não sei aí nós estaríamos conjecturando eu estou trazendo a pergunta você começar a olhar isso a natureza exata disso daqui visa o bem estar comum ou é a promoção pessoal o bem estar pessoal mas a gente começa respondendo nós não tivemos esses tipos de perguntas nós não temos isso introjetado já natural em nós hoje a gente tem por causa da observação e o que você está falando a gente começa pelo negativo você vai começando a ver o que não é até quem sabe uma hora a gente chegar na resposta que é a resposta mesmo o que é realmente a coisa então a gente começa pelo negativo por essa questão a gente vai vendo o que não é a gente está falando é amor mesmo qual é a natureza exata a maioria a gente já está conseguindo responder que é cálculo que é interesse velado então aí você vai ver o falso e vai perguntar mas será que não tem uma outra forma porque essa forma aqui quais são os resultados que deram deu adulteração da realidade tanto minha como da realidade de terceiros adulterei a própria realidade e a realidade de terceiros então será que tem uma ação correta uma ação que não produza adulteração de cara será que existe alguma ação que é dotada de uma lucidez que em si mesma é amor e integração visa a integração não a separação não a preferência veja que a palavra preferência é tempo aí no caso é ação na totalidade porque a gente como a gente estava falando agora tudo que a gente faz ainda é em partes ali é tudo ali pelas beiradas aquela coisa que a gente não tem a visão da totalidade eu acho que é isso a gente funciona com o cérebro fracionado quem sabe uma hora a gente consiga saber o que é isso e aí não sabe o que vai acontecer aí é só conjectura da mente que é isso O que é isso?